Dicas CDs, o mural de Paratinga Bahia. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Ravel CDs Olha a pegada, olha o swing Dicas CDs Põe no forró, tava bagunça danada E todo mundo no jane, mali, mali O véi pegou uma novinha no campo Saiu rasgando no salão do miúdinho E uns minutos, foi meio cochichado Ela agarrada e o véi dizia assim Tu tá querendo, tu tá gostando, tá? Tu quer o véi, né? Tu tá doidinha, né? Tu vem com o véi, tu quer o véi Porque sabe o que é que tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véi, né? Tu tá doidinha, né? Tu vem com o véi, tu quer o véi Porque sabe o que é que tem Puxa, Rodrigão! Rodrigão Nastec, jogador Júlio Moreno Avelcd.com.br Puxa no corró, tava bagunça danada E todo mundo mexendo, mali, mali O véi pegou uma novinha no campo Saiu rasgando no salão do miúdinho E uns minutos, foi meio cochichado Ela agarrada e o véi dizia assim Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véi, né? Tu tá doidinha, né? Ou vem com o véi, tu quer o véi Porque sabe o que é que tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véi, né? Tu tá doidinha, né? Ou vem com o véi Tu quer o véi porque sabe o que é que tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véi, né? Tu tá doidinha, né? Ou vem com o véi Tu vai com o véi porque sabe o que é que tem Puxa, Rodrigão! Milton Moreno, o encanto do forró Balabalaika E eu não via o mundo balalaika Balabalaika 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 E as novinhas tomando balalaika E a Juzinha Tão gostosinha E na balada Ela vira as novinhas E vem, vem E a Juzinha Tão gostosinha E na balada Ela vira as novinhas Eu quero rir Balabalaika 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 E a novinha tomando balalaika E diz Balabalaika 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 E as novinhas tomando balalaika E as novinhas tomando balalaika Balabalaika 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 E as novinhas tomando balalaika Balabalaika E a Juzinha Tão gostosinha E na balada Ela vira as novinhas E a Juzinha Tão gostosinha E na balada Ela vira as novinhas E vem Balabalaika 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 E as novinhas tomando balalaika Balabalaika 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 E as novinhas tomando balalaika Puxa Rodrigão Luto Moreno Al do Rio Rola um piscinho Diretamento Sul e Aérea Aqui é a Moral Pai Puxa Rodrigão Abraçou a bagalera Galera da Bahia, Ceará Galera Tocantins Galera de Minas Gerais Milton Moreno O Encanto Do Forró E onde eu tô com medo? Eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei que peguei no gaxinim E onde eu tô com medo? Eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei que peguei no gaxinim Pegar no gaxinim, eu vou pegar no gaxinim Eu vou pegar no gaxinim, amor não faça sim Eu vou pegar no gaxinim, eu vou pegar no gaxinim Eu vou pegar no gaxinim, meu amor não faça sim Minha mulher se zangou, ficou com raiva de mim Porque passei a noite e não peguei no gaxinim Minha mulher se zangou, ficou com raiva de mim Porque passei a noite e não peguei no gaxinim Pegar no gaxinim, eu vou pegar no gaxinim Eu vou pegar no gaxinim, meu amor não faça sim Eu vou pegar no gaxinim, eu vou pegar no gaxinim Eu vou pegar no gaxinim, meu amor não faça sim E hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei que peguei no cachininho E hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei que peguei no cachininho Pegar no cachininho, eu vou pegar no cachininho Eu vou pegar no cachininho, meu amor não faça assim Eu vou pegar no cachininho, meu amor não faça assim Minha mulher se zandou, ficou com raiva de mim Porque passei a noite e não peguei no cachininho Minha mulher se zandou, ficou com raiva de mim Porque passei a noite e não peguei no cachininho Pegar no cachininho, eu vou pegar no cachininho Eu vou pegar no cachininho, meu amor não faça assim Pegar no cachininho, eu vou pegar no cachininho Eu vou pegar no gacini, meu amor, não faça assim Poxa, Rodrigão Rodrigo Tecla Botão pra moer Diretamente do estúdio Aé Aqui é moral, pai Olha, pega, olha o suelo Na casa da vizinha, botaria na sala Na sala, na sala Pega o danadinho, eles pegam na cara Na cara do papai Na casa da vizinha, botaria na sala Na sala, na sala Pega o danadinho, eles pegam na cara Na cara do papai Aí eu fico doido com o mestre mamé Eu e meus amigos rodeados de mulher Tem olhado com baixo, com a mulher por cima Poxa, amigo bom, oxa, amigo de menina Na casa da vizinha, botaria na sala Vem, na sala, na sala Pega o danadinho, eles pegam na cara Na cara do papai Vem, na casa da vizinha, botaria na sala Na sala, na sala Pega o danadinho, eles pegam na cara Na cara do papai Puxa, Puxa, Rodrigão Vem, na casa da vizinha, botaria na sala Na sala, na sala, na sala Puxa, 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 Rodrigão Seu marido é ruim, quem é bom sou eu Larga seu marido, mulher, e vem morar mais eu Seu marido é ruim, quem é bom sou eu Larga seu marido, mulher, e vem morar mais eu Mulher, você tá sofrendo, larga tudo e vem pra cá Você sabe que eu sou seu, não precisa mais chorar Mulher, você tá sofrendo, larga tudo e vem pra cá Você sabe que eu sou seu, não precisa mais chorar Seu marido é ruim, quem é bom sou eu Larga seu marido, mulher, e vem morar mais eu Seu marido é ruim, quem é bom sou eu Larga seu marido, mulher, e vem morar mais eu Puxa, Rodrigão, e o Tom Moreno, ao Rio Grande abraço, meu parceiro Gê Lival, um forró sem precoce Tamo junto, misturando, meu parceiro Seu marido é ruim, quem é bom sou eu Larga seu marido, mulher, e vem morar mais eu Seu marido é ruim, quem é bom sou eu Larga seu marido, mulher, e vem morar mais eu Mulher, você tá sofrendo, larga tudo e vem pra cá Você sabe que eu sou seu, não precisa mais chorar Mulher, você tá sofrendo, larga tudo e vem pra cá Você sabe que eu sou seu, não precisa mais chorar Eu tenho um palácio, enfeitado de flor Uma cama apertando, meu bem, pra nós fazer amor Eu tenho um palácio, enfeitado de flor Uma cama apertando, meu bem, pra nós fazer amor Seu marido é ruim, quem é bom sou eu Larga seu marido, mulher, e vem morar mais eu Seu marido é ruim, quem é bom sou eu Larga seu marido, mulher, e vem morar mais eu Puxa, Rodrigão! Olha a pegada, olha o suílio Eu tô moreno, ao rio E o telefone, contato 011-987-387793 Milton Moreno O Encanto do Forró Ela pensou, ia me enganar Carinha de santa, regatada no lar Mas se deu mal, me conorrou Escola que ela veio, eu fui professor Se quer dinheiro, vai trabalhar Eu não sou seu pai, não vou te bancar Amanheceu, pode ir embora Deu um úlpido esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se de saudade eu ligo pra ti Já amanheceu, vou ir embora Deu um úlpido esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se de saudade eu ligo pra ti Puxa, Rodrigão! Olha o suílio Galera do Maranhão Galera do Piauí Grande abraço, meu coelho Ela pensou, ia me enganar Carinha de santa, regatada no lar Mas se deu mal, comigo não rolou Escola que ela veio, eu fui professor Se quer dinheiro, vai trabalhar Eu não sou seu pai, não vou te bancar Amanheceu, vou ir embora Deu um úlpido esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se de saudade eu ligo pra ti Já amanheceu, pode ir embora Deu um úlpido esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se de saudade eu ligo pra ti Puxa, Rodrigão! Olha a pegada Olha o suílio Mildo Moreno O encanto do forró Oh, meu Deus do céu, a confusão foi do carai Eu tô pegando a rapariga do meu pai Aí, meu Deus do céu, a confusão foi do carai Acei a noite, uma kenga do papai Oh, meu Deus do céu, a confusão foi do carai Eu tô pegando a rapariga do meu pai Aí, meu Deus do céu, a confusão foi do carai Acei a noite, uma kenga do papai Tava no motel, telefone dela juntou Olhei na ligação, foi meu coroa que ligou Fiquei desesperado e agora o que a gente faz? Hoje essa mina é um lanchinho do papai Ficava no motel, telefone dela topou Olhei na ligação, foi meu coroa que ligou Fiquei desesperado e agora o que a gente faz? Hoje essa mina é um lanchinho do papai Oh meu Deus do céu, a confusão foi do caralho Eu tô pegando a rapariga do meu pai Oh meu Deus do céu, a confusão foi do caralho Nascei a noite com a queiga do papai Oh meu Deus do céu, a confusão foi do caralho Eu tô pegando a rapariga do meu pai Oh meu Deus do céu, a confusão foi do caralho Nascei a noite com a queiga do papai Oh meu Deus do céu, a confusão foi do caralho Eu tô pegando a rapariga do meu pai Oh meu Deus do céu, a confusão foi do caralho Nascei a noite com a queiga do papai Tava no motel, telefone dela topou Olhei na ligação, foi meu coroa que ligou Fiquei desesperado e agora o que a gente faz? Olha essa mina, é o lanchinho do papai Tava no motel, telefone dela topou Olhei na ligação, foi meu coroa que ligou Fiquei desesperado e agora o que a gente faz? Olha essa mina, é o lanchinho do papai Ai meu Deus do céu, a confusão foi do carai Eu tô pegando a rapariga do meu pai Ai meu Deus do céu, a confusão foi do carai Nasci a noite com a queiga do papai Ai meu Deus do céu, a confusão foi do carai Eu tô pegando a rapariga do meu pai Ai meu Deus do céu, a confusão foi do carai Nasci a noite com a queiga do papai Oxi Rodrigão, costura meu filho Olha a pegada, olha o suílio Tudo moreno, ao rio Olha esse tigre 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 Eu tô pegando a rapariga do meu pai Eu tô pegando a rapariga do meu pai Fala o missão Pois ali Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um las e uma distração O meu corpo era sua diversão Nós combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama marrotada Das roupa pela casa O cheiro do amor no ar O cheiro do amor no ar Caiu na madrugada Fiquei tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar Então bebe e vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um las e uma distração O meu corpo era sua diversão O nós combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama marrotada Das roupa pela casa O cheiro do amor no ar O cheiro do amor no ar Caiu na madrugada Fiquei tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar Louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar Então bebe e vem me procurar Lula do Moreno Ao Rio Lula do Moreno Ao Rio Abração meu parceiro Jula Lima Estou aqui o sorte Chama novinha na catranca que ela gosta Chama novinha na catranca que ela gosta Roça Roça na catranca que ela gosta Roça Roça na catranca que ela gosta Pega Isabel e vai chamando ela no creu Pega Isabel e vai chamando ela no creu Creu Pega Isabel e chama no creu Creu Pega Isabel e chama no creu Corró tá muito bom Pode entrar, pode chegar Aqui o bicho pega Vai até o sol raiar Sanfoneiro puxa o bola Que eu vou cantando assim Desce novinha na catranca que ela gosta Chama novinha na catranca que ela gosta Roça Roça na catranca que ela gosta Roça Roça na catranca que ela gosta Pega Isabel e vai chamando ela no creu Pega Isabel e vai chamando ela no creu 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 Pega Isabel e chama no creu Creu Pega Isabel e chama no creu Corró tá muito bom Pode entrar, pode chegar Aqui o bicho pega Vai até o sol raiar Sanfoneiro puxa o bola Que eu vou cantando assim Desce novinha no colinho do veinho 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 Puxa, Rodrigão Vem descer no colinho do veinho Vem Edu Divulgações, o coral de Rafael Chapeiro Ei galera, meu tumore não chegou Ei galera, meu tumore não chegou Trazendo a pisadinha, só falando de amor Ei galera, meu tumore não chegou Ei galera, meu tumore não chegou Trazendo a pisadinha, só falando de amor É a nova dança que você vai aprender Meu tumore não ensina e você vai ter que fazer É a nova dança que você vai aprender Meu tumore não ensina e você vai ter que fazer Ei, ei, dá bom dia Ei, ei, dá bom dia Ei, ei, dá bom dia Quando passa a noite você tem que dar bom dia Ei, ei, dá bom dia Ei, ei, dá bom dia Ei, ei, dá bom dia Quando passa a noite você tem que dar bom dia Olha a pegada, olha o swing Abraçou pra galera da Bahia Galera do Quijinho Galera do Moçã Eu fiz a cunha Ei galera, meu tumore não chegou Ei galera, meu tumore não chegou Ei galera, meu tumore não chegou Nascendo a pisadinha só falando de amor Ei galera, meu tumore não chegou Ei galera, meu tumore não chegou Ei galera, meu tumore não chegou Nascendo a pisadinha só falando de amor É a nova dança que você vai aprender Meu tumore não ensinar e você vai ter que fazer É a nova dança que você vai aprender Meu tumore não ensinar e você vai ter que fazer Ei, ei, dá bom dia Ei, ei, dá bom dia Ei, ei, dá bom dia Quando passa a noite você tem que dar bom dia Ei, ei, dá bom dia Ei, ei, dá bom dia Ei, ei, dá bom dia Quando passa a noite você tem que dar bom dia O Jogão! Abração pra galera, que me ruda meu plorena em nas redes sociais Grande abraço e meu plorena, tamo junto, pessoal! E o parceiro Ravel Cedês E o parceiro Chico Cedês Pode essa galera aí, grande abraço e meu plorena É, dúvidações, ou moral de Rafael Chateiro E ele lá no bar, bebendo e chorando Começou a falar o que tava passando Falou que levou Gaia e que perdeu tudo pra sua mulher Agora tá sem jeito e o nominho dele eu vou dizer qual é A mulher foi embora e levou tudo do marido Agora o nome dele é Corninho Falido A mulher foi embora e levou tudo do marido Agora o nome dele é Corninho Falido A mulher foi embora e levou tudo do marido Agora o nome dele é Corninho Falido A mulher foi embora e levou A mulher foi embora e levou tudo do marido A mulher foi embora e levou tudo do marido Agora o nome dele é Corninho Falido E ele lá no bar, bebendo e chorando Começou a falar o que tava passando Falou que levou Gaia e que perdeu tudo Pra sua mulher Agora tá sem jeito e o nominho dele eu vou dizer qual é A mulher foi embora e levou tudo do marido Agora o nome dele é Corninho Falido A mulher foi embora e levou tudo do marido Agora o nome dele é Corninho Falido A mulher foi embora e levou tudo do marido A mulher foi embora e levou tudo do marido A mulher foi embora e levou tudo do marido A mulher foi embora e levou tudo do marido A mulher foi embora e levou tudo do marido A mulher foi embora e levou tudo do marido A mulher foi embora e levou tudo do marido A mulher foi embora e levou tudo do marido A mulher foi embora e levou tudo do marido A mulher foi embora e levou tudo do marido A mulher foi embora e levou tudo do marido A mulher foi embora e levou tudo do marido A besteira que eu fiz, foi deixar você Ao meu lado só resta Arraga-me em nome Amor, que bom render você, meu amor Amor, que bom sentir você perto de mim Amor, que bom rever você Divaná, oh, oh Divaná Arraga-me em nome Arraga-me em nome Desça daí, seu corno, desça daí Desça daí, chifrudo, desça daí Desça daí, seu corno, que que há Você levou, foi ganhando, põe asa pra arruar O Jodrigal É aquele cara que está ali no quarto andar Desesperado, tentando se jogar Ele falou por ganhar da sua amada Mas a desgraçada, cruzou com o carreteiro Ela vivia na mesa do cabaré E seus amigos tentaram lhe ajudar Mas meu amigo, você pode sair dessa Saia dessa agonia e venha pra mesa do bar Desça daí, seu corno, desça daí Desça daí, chifrudo, desça daí Desça daí, seu corno, que que há Você levou, foi ganhando, põe asa pra arruar Desça daí, seu corno, desça daí Desça daí, chifrudo, desça daí Desça daí, seu corno, que que há Você levou, foi ganhando, põe asa pra arruar Arrocha, Andrião Desça aí, Samuruga A galera da Kijin GFM Marcelo, Marcelo Santos Marcelo, Edmario Toda essa galera aí da Kijin GFM Arrocha, Arrocha Quem é aquele cara que está ali no quarto andar Espendurado, tentando se jogar Ele falou que foi ganhada a sua amada Mas a desgraçada puseu com o carreteiro Ela vivia na mesa do cabaré E seus amigos tentaram lhe ajudar Mas meu amigo, você pode sair dessa Saia dessa agonia e venha pra me exaguar Desça daí, seu corno, desça daí Desça daí, chifrudo, desça daí Desça daí, seu corno, o que que há? Você levou, foi ganhando, foi asa pra voar Desça daí, seu corno, desça daí Desça daí, chifrudo, desça daí Desça daí, seu corno, o que que há? Você levou, foi ganhando, foi asa pra voar Puxa, Rodrigão Arrocha, arrocha Abração pra galera da Bahia Galera que curta o Milton Moreno aí Galera de cansação Monte Santo Peuquice da Cunha, Fijinho Monte Santo Um grande abraço a todos meus amigos e minhas amigas Todos meus familiares Te apoia, Milton Moreno